Oi meu bem, tudo bem? Gente, ignorem essa minha cara Quarta-feira eu comentei pra vocês que eu tava um pouquinho doente E minha voz só veio piorando Então eu tô com essa voz horrível Com essa cara mais já acabada Mas ignorem, por favor, porque hoje A customização de hoje é assim, tipo nível hard Eu sei que agora vocês já estão preparados Pra fazer uma customização desse night, dessa altura Algumas de vocês pediram pra que eu fizesse uma saia A partir de uma calça jeans E foi isso que eu vim fazer hoje A customização de hoje é uma saia Que eu fiz com pernas de calça de homem Tá? Vou logo dizer pra vocês E hoje eu vim fazer isso Porque minha mãe está aqui, ela veio me visitar, né? Ela sabe muito mais do que eu e ela me ajudou a fazer essa saia E eu filmei tudo pra vocês Eu sim, tô apaixonada Porque ela ficou muito linda, ficou mais bonita Do que eu achava que ela ia ficar Então a inspiração foi na saia de botão de jeans Que tá todo mundo usando Então eu queria aquela saia E aí eu fui fazer e ficou mais bonita ainda Eu tô, tipo, super apaixonada Essa customização, assim, é um nível mais avançado Mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer Porque eu já preparei vocês para isso Tem que ter um pouquinho mais de cuidado Porque é jeans Costurar a mão no jeans é um pouquinho mais complicado Mas você consegue fazer de boa, tá? Então é isso, eu vou mostrar pra vocês como faz Então vamos lá Primeiro você vai pegar uma calça O meu número é 36 e essa calça é 44 Então tem que ser uma calça muito grande E você vai cortar o mais rente possível do gancho Que é o fundo da calça Pra você poder aproveitar ao máximo Senão não vai caber em você Então você corta bem rente E você vai dobrar a perna da calça ao meio Você vai dobrar a perna da calça ao meio E vai cortar 5 dedos a mais Do que você quer a altura da sua saia Você marca a altura que você quer da sua saia E corta 5 dedos a mais Ó, essa parte menor vai ser a parte da cintura, tá? E agora você vai dobrar no meio E vai cortar Essa parte da costura aparente é a parte que vai ficar pra frente, tá? Pronto Você vai fazer isso na outra calça A mesma coisa Usa a outra como molde E corta E você vai cortar no meio também Pronto Agora você vai unir as duas partes Você vai unir as duas partes Com que a parte da costura aparente fique pra frente E a costura que a gente vai fazer Vai ficar no meio das costas Da bunda, né? Das costas não E essas duas partes da costura aparente fica pra frente E agora você vai costurar aí no meio Aí você costura do jeito que você quiser Você pode costurar na máquina Você pode costurar à mão Você pode colar Você pode botar zíper Fazer o que você quiser Eu vou costurar Minha mãe me ensinou a técnica Você vai juntar as duas partes, né? A parte do avesso junto com a parte do avesso E você vai costurar dessa forma que ela tá mostrando E depois vai ficar assim, ó Todo costurado Agora você vai abrir E vai costurar Fazer outra costura Porque aí vai ficar mais firme Vai ser uma coisa mais segura Agora você vai fazer uma costura reta Isso atrás ainda Só pra você ter a segurança Que não vai soltar E aí você faz uma costura também Que ela ensinou dessa forma É tipo um vai e vem Você costura Aí você volta E bota por trás Ó, bota pra frente E a parte de trás fica toda costuradinha É porque a minha mãe estava aqui, gente Porque se fosse eu sozinha Eu faria tudo Uma costura reta Mas ela me ensinou E quanto mais a gente aprende É melhor, né? E aí ficou tudo costurado Agora Você vai fazer a montagem da saia Você vai virar pra frente Ó, as partes E o que é que eu fiz, gente? Eu fiz um coizinho Porque eu vou colocar um elástico por dentro Então você vai medir três dedos Ó, vocês vão ver Você vai medir três dedos Da cintura E vai colocar pra baixo, né? Porque o elástico vai passar aí por dentro Eu coloco no alfinete só pra me ajudar E eu cortei uma tirinha de calça também Da calça Pra fazer o acabamento Porque minha mãe disse que ia ficar melhor E aí com cola de tecido Eu vou colar toda essa faixinha Porque vai ficar mais grossinha Vou colar toda essa faixinha Nos dois lados, tá? Porque minha mãe disse que se você quiser pregar botão Tem que ser mais grossinho essa parte Pra ficar mais firme E aí você cola Agora você vai colar a parte do coiz da saia Só que você vai deixar um espaço pra passar o elástico por dentro Então não cola tudo Cola só a pontinha E eu gosto, gente Desse aspecto mais destruidinho Mais descolado Então eu vou deixar esses fiapinhos E quanto mais eu lavar Mais destruidinho vai ficar Agora chegou a hora que eu vou passar a cola Eu vou colar essas duas partes Só a partezinha do meio Vocês vão ver que eu vou passar a cola só no meio Porque embaixo Minha mãe disse que ficaria mais legal se ficasse aberto E em cima pra eu poder vestir E aí você cola Mas como eu disse pra vocês Vocês podem mandar pra alguém Assim Colocar só o botão de pressão Sabe? Você pode costurar o botão Você pode costurar tudo Você pode colar Feito eu E agora Com o grampo Eu vou colocar Todo esse elástico Que é um elástico mais grossinho Ele parece com tecido de biquíni Pronto Esse elástico preto que eu tô colocando Parece com tecido de biquíni E aí Eu vou colocar Em toda a volta da saia Agora pro elástico sair Eu vou fazer um cortezinho Né? Ó Vou fazer um cortezinho Pra poder se encontrar Com o outro E aí Vou amarrar E aí vai ser o corte da minha saia Que aí você ajusta do jeito que você quiser Aí em cima E agora é só dar um laço Um nó Enfim E agora eu vou dar pequenos pontos Só pra garantir Porque essa cola Cola muito bem em jeans Só que eu vou fazer uns pontinhos E aí pra eu vestir Eu posso vestir Tanto por cima Quanto por baixo Porque vocês lembram Que eu colei só a metade? Então dá pra vestir tranquilamente E pronto gente Tá pronta a saia Agora eu só vou dar uns detalhes Pra puxar assim Os fiapinhos Pra ficar mais destruidinha E pronto É só isso Então é isso gente Espero muito Muito que vocês tenham gostado do vídeo Tá? Ignora essa minha voz Por favorzinho E não Eu não cortei franjinha Eu trolei vocês lá no meu Snapchat Gostei uma foto de franjinha E eu não cortei Então se você não me segue no Snapchat Você tá perdendo entretenimento Tá? Então é isso Me sigam nas minhas redes sociais Me sigam no meu Instagram Que a gente tá chegando a 5 mil Seguidores Quando a gente chegar aos 5 mil Eu já disse pra vocês Vai ter sorteio Então é isso gente Me desejo melhoras Tá? E me conta aqui embaixo O que você achou da saia Tá bom? Um beijo Se você é novo por aqui Não se deixe de se inscrever aqui no canal E clicar em gostei Se você gostou Um beijo E até segunda-feira Tchau Tchau